Olá galera André Luiz para mais um vídeo galera hoje o vídeo tá top demais galera o vídeo hoje é o que eu faria se fosse para mim começar do absolutamente do zero é só esse vídeo hoje vai ajudar muita gente que tá com pouco dinheiro e tem vontade de sair daquele serviço começar a empreender mas fica com medo não sabe por onde começar tem muitas dúvidas muito receio muito medo vamos lá galera se eu fosse começar hoje do zero a primeira coisa que eu faria eu separaria tipo 100 reais 200 reais não sei quanto você pode separar ou até 50 reais eu compraria é produtos do aliexpress choppy ou então do mercado livre no mercado livre são muitas pessoas ignoram o mercado livre mas tem muito produto no mercado livre que o preço tá excelente que dá para você comprar e revender o que que eu faria eu compraria algum produto da China bem barato onde eu conseguisse ganhar de 100 a 200 por cento de margem e eu começaria revender esse produto pegava o dinheiro reinvestir de novo aí vendia galera o difícil é você começar depois que você começa a sua mente abre os horizontes de possibilidades de você ganhar dinheiro vai abrir vai aparecer novas expectativas e oportunidades na sua na sua frente quando você não fica só imaginando e não coloca em prática o que que acontece você fica só na teoria será que vai dar certo será que não vai dar tô com medo de perder de não dá certo quando você começa você começa a perceber que aquilo ali tem como você escalar aumentar entendeu eu costumo dizer que muita gente tem o sonho entendeu tem o projeto mas não coloca o projeto em prática e o mais importante você já fez foi sonhar e planejar se você não colocar em prática tudo que você fez não serve de nada entendeu tem que começar a galera tem gente que começou com 100 com 200 300 reais e hoje o cara tem uma loja grande tem cara que começou com 100 e tá com 5 6 mil 7 mil reais de mercado de mercadoria eu conheço um cara que ele não tem loja só vende pela internet tudo comprado no aliexpress e shopee o cara fatura mais de 3 mil reais líquido por mês entendeu e aí que acontece você fica aí nessa nesse pensamentinha não sei se eu faço mês que vem eu faço aí chega final do ano você faz vou vou dar vou pular sete ondinha vou vou todo dia amarelo que traz dinheiro cara essa superdição essas essas coisinhas não funciona o que funciona é aqui ó colocar na mente e colocar em prática entendeu adianta você ficar aí pedindo a deus em que você não faz sua parte vamos para cima e essa desculpa de falar mas eu não tenho dinheiro para investir não tenho dinheiro para começar cara se você não começar com um pouco que você tem você nunca vai começar e outra coisa se você um dia dessa de alguém da sua família deu uma herança alguma coisa receber 10 20 mil você começar com 10 20 mil você vai quebrar porque você vai começar com um dia vai comprar tudo errado vai começar a fazer tudo errado quando você começa pequeno que você acontece mesmo que você é você ver é pouco porque você não tem dinheiro para errar muito então você começa a aprender da maneira certa e outra coisa você começa pequenininho vai vendendo um relógio ou outra coisa e aí você vai multiplicando vai aprendendo a vender e depois que você pega o jeito com as vendas perde a vergonha timidez cara o céu limite não tem limite para você faturar muita gente perde tempo gente eu falo porque eu perdi muito tempo da minha vida esperando a melhor hora para fazer as coisas e não tem melhor hora está esperando que a crise passar as coisas baixar o preço as coisas melhorar um vai cara quem faz melhorar é você muita gente fica torcendo para governo para deputado presidente agora esse presidente vai melhorar o país não melhora entendeu quem melhora é você se você não fizer por onde melhorar sua vida ninguém vai fazer por você eu falo por mim cara eu fiquei estagnado oito anos da minha vida entendeu e acaba que eu falava assim eu vou fazer isso esse ano não fazia vou fazer isso esse ano você não fazer porque porque eu não tava dando prioridade a partir do momento que você der prioridade você pode estar hoje aí sem nenhum centavo no bolso mas se você botar na sua cabeça e falar assim eu vou começar a empreender e logo logo vou montar minha loja e se dedicar não vai ser fácil mas você vai conseguir porque porque você tomou uma decisão e aquilo vai ser prioridade na sua vida eu costumo dizer que tem pessoas que você fala para a ação investe aí é começa a investir duzentos reais a pessoa fala não tem mas aí passa duas semanas essa mesma pessoa até numa festinha gastou duzentos numa noite ou então ela tá no bar lá toma duas três quatro cinco cerveja dentro de uma hora eu sou 50 conto esse 50 dá para comprar dois relógios de 25 ela vai fazer no mínimo esses dois relógios ela ganhou 120 reais aí ela pegava esses 120 de novo comprava mais vamos lá botar seis relógios que vendia 6v6 36 da 360 é assim que funciona você multiplica e bote uma coisa na cabeça quanto mais você vai tendo dinheiro mais o seu faturamento vai crescendo quanto mais variedade mais você vai vendendo cara chega um certo ponto que você vai tá ganhando mil dois mil três mil quatro mil aí você monta tua loja aí com loja depois que loja passa a faturar você ganha quatro cinco seis sete oito tem cara que ganha vinte mil reais na loja entendeu mas tudo tem o começo o começo não é fácil mas você tem que tomar decisão na sua vida não é ficar todo final de ano não ir lá e aí hoje eu vou botar uma roupinha branca que tá em sorte aí hoje eu vou botar uma roupinha para virada de ano de amarelo trai dinheiro que traz nada cara que tem dinheiro é você tomar sua decisão entendeu você ir para cima fica esperando por sorte por tempo bom por governo bom que não vem cara nunca vem eu nasci o brasil tava na crise isso daqui eu vou morrer esse país não sai da crise quem vai fazer a crise é você você só vai sair da sua crise se você empenhar para sair dela costumo dizer muito isso enquanto uns jogam outros vende lenço entendeu quanto uns fica chorando reclamando da vida tem cara que tá ganhando dinheiro dinheiro mas isso depende muito da gente e não é culpa sua não vou te falar que não é culpa sua não porque eu já passei por isso a gente vai indo com o tempo a gente se acomoda eu me acomodei no trabalho ficava naquela vidinha grava o salário chegava no no meio do mês já não tinha um centavo no bolso então às vezes tinha 100 200 reais já ficar aquele dinheirinho contadinho não podia nem pedir um lanche não podia pedir nada que se pedisse aí fazer falta no final do mês cara você quer essa vida para você nossa vida é tão curto para nós ficar vivendo essa vidinha tão difícil e vamos empreender vamos começar devagar em fazer uma renda extra para quando você menos esperar você tá com capital de para você montar sua loja e ter uma vida melhor e cara depois que eu mudei minha mentalidade a minha vida mudou mudou completamente completamente eu não vou falar que eu que eu eu tô rico não tô tô pobre sou pobre do mesmo jeito mudei não mudei nada eu vivo a mesma vidinha da mesma simplicidade no mesmo só que eu não tenho aquelas dor de cabeça que eu tinha chegar no final do mês às vezes precisar de uma coisinha de 100 200 reais ficar assim ó meu deus é o que que eu vou fazer se eu comprar eu fico liso hoje eu não tenho essa dor de cabeça outra coisa eu deitava na cama e já pensando num boleto a tal dia tem um boleto para pagar meu deus é que eu vou conseguir o dinheiro desse boleto e às vezes nem dormia a noite toda dormir uma duas horas e acordava pensando preocupado você quer isso para sua vida para o resto da vida e você pode mudar sua vida só você pode mudar comece agora o que você tem que você pode logo logo você vai ver que tudo vai melhorar na sua vida vídeo de hoje pessoal eu fiz aqui mais para tentar abrir o olho tem muita gente que fica me perguntando André o quanto que eu devo começar André você acha que dois meses cinco mil dá para montar a loja você acha que seis mil da montada de cara se não der para montar a loja começa começa primeiro pela vender pela internet compra os produtos acho que primeiro a pessoa que tem pouco dinheiro principalmente quem tem pouco tem que começar vendendo pelas redes sociais depois que você aprender vender pelas redes sociais aí você começa com loja agora você já começa direto da loja cara tá certo tá mas eu acho que primeiro você tinha que começar a vender nosso pouquinho você pegar o mercado você conhecer os produtos e sentir como é que funciona entendeu e é muito importante quem tá começando que não começou pela rede social começou direto na loja aprender vendendo nas redes sociais as redes sociais hoje tá devagar tá mas ajuda bastante ainda dá para vender dá para ganhar entendeu então esse vídeo é é para motivar vocês não é para me enganecer não é para falar de mim não é para eu não sou ninguém aqui eu passo um pouquinho do conhecimento que eu aprendi empreendendo um pouquinho das coisas da minha realidade de vida e eu tento passar aqui para tentar ajudar vocês de alguma forma esse canal pessoal é um canal que eu faço motivando vocês para vocês ter uma vida melhor poder dar uma vida uma vida mais digna para a família de vocês entendeu se você já gostou desse vídeo já deixa o seu like se inscreva no canal se você é novo aqui aqui é vídeo com conteúdo para agregar na sua vida todo santo dia valeu galera um grande abraço fiquem com deus muito obrigado a todos